Tô me sentindo carente, nunca mais te digo Batei um saudade da gente, no quarto botando um derrubo Saudade da quicada malvada, aceitada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando e sentando Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhado que rigosa, o ágil me deu bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhado que rigosa, o ágil me deu bom demais Ai, 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 ai Chama, rapaz! Grafite! 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 Vai, filho! Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Batei o saudade da gente No quarto botando um terror Saudade da Bota mal, bota na Sem toda mal, bota a costa Os milhantes mais Na praça, óbada e tá Todo escalente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 ai Repita, Juana